Alô pessoal, eu sou de Campo do Tenente, Estado do Paraná, eu sou Jorge, trabalho de borracheiro, tenho um casal de filho, uma mulher, com não muita saúde, e canto em primeira voz e segunda voz. Não toco instrumento nenhum, faço parte de focalização, não sei tocar instrumento nenhum porque não aprendi, se algum locutor ou apresentador de televisão quiser me dar uma chance dessa aí, eu agradeço, faço primeira e segunda voz, vou cantar uma musiquinha só pra mostração, só. Obrigado. Ontem ela me ligou, e chorou de solução, Diz que anda tão carente, mergulhado em solidão, e só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu, Ainda sou dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia que você saiu Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Obrigado Chico Amado e Xotó